Oi gente, eu sou a Nath e agora você vai aprender comigo a voz do soprano da música Salmo 91. Vamos juntos! Os anjos ao redor, não, eu nunca estive só, abrem os meus olhos, quero ver, tua forte mão aqui a me amparar. Ah, 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 tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta, socorro em meio às lutas, eu sei que estás aqui, Deus, e sempre vais estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas, ainda que eu não veja, eu sei que estás aqui, Deus, estás aqui, Deus, estás aqui. Agora o solo lindíssimo das meninas e depois a gente vai entrar com o vocal bem forte mesmo. Eu sei que estás aqui, eu sei que estás aqui, ainda que eu enfrente os meus maiores medos, teu amor, teu amor, pra sempre vai estar aqui. Ainda que eu não veja, 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 ainda que eu não sinta, teus braços me sustentam, eu sei que estás aqui. Ainda que eu invente os meus maiores medos Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Teu amor, teu amor pra sempre vai estar aqui Deus Eu sei que estás dormindo Tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta Socorro em meio às lutas, eu sei que estás aqui Deus E sempre vais estar Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas Ainda que eu não veja, eu sei que estás aqui Deus Eu sei que estás aqui Estás aqui E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Cantem muito essa música Marquem a gente quando vocês cantarem A gente ama assistir vocês cantando as nossas músicas E também sigam a gente nas redes sociais Curte e comente Compartilhe esse vídeo E também se você quiser ajudar o nosso ministério com doações Você pode entrar na nossa página Que se chama Vocal.page.doe E é isso. Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho